Seja bem-vindo com mais um vídeo para vocês. Hoje é dia de colheita. Estou aqui nesse pé de pinha maravilhoso aqui, ó, nesse meu aqui, com essa aqui que já está na hora, né, sem enrolação, ó, já colhi. Olha como é que ela está totalmente de vez, tá? E essa também já está de vez, olha que linda, olha isso. Só que está um pouco menos, né, mas já vou colher também, ó, mais uma aqui, tirando aqui. Não pode, né, desperdiçar, né, está na hora de colher, senão daqui a pouco ela poca, tá vendo? Olha que linda. Acompanha aí, pessoal. Tem mais umas para colher aí. Tem esse aqui também, pessoal, ó, no outro pé aqui, de vez também, ó, olha, duas de uma vez. Olha que maravilha. Dentro do quintal, tá? Então você viu que dá para colher, né, pessoal? Olha, dá para plantar e dá para ter pinha no quintal. Simples assim, ó, olha que melhor. Essa aqui já está passando, ó, madurou no pé, ó, olha aqui, ó, rachou, está vendo, pessoal? Olha aqui, rachando, ó, já está madura. Olha que maravilha. Então você pode estar colhendo, plantando no quintal, um pezinho. Que maravilha, pessoal. Essa aqui, ó, vou tirar essas duas agora. Vou tirar mais essas, ó, olha mais essa aqui, ó, que linda, pessoal, madurinha. Olha aqui, também, pessoal, madurou no pé, ó. Olha que maravilha, tá? E aí, pessoal, tem essas duas aqui que eu vou tirar também, agora, tá? Que maravilha. Tem outra aqui, ó, olha, pessoal, essa aqui está mais, vou esperar um pouquinho mais, ó, dá para esperar um pouquinho mais. Mas, é isso aí. Estamos aqui colhendo pinha no quintal de casa, pessoal. Meu quintal de casa cheio de pinha madura no pé. É, quem gosta disso aqui, pessoal, uma delícia. Comenta aí embaixo se vocês gostam de colher. Ó, tem lugar que conhece puata, né? Aqui eu conheço pupinha, tá? E aqui na nossa região é conhecida pupinha, tá? Mas tem lugar aí que é conhecido puata. Olha que delícia. Madurinha, tá? Olha aí. Já colhei, né? Eu vou colher mais umas. Estamos juntos. É isso. Maravilhoso, pessoal. Se você gosta disso aqui, pessoal, de pinha madurinha, comenta e compartilha aí. Inscreve no canal. Estamos juntos. Deixa o joinha, tá? Deixa um comentário aí de onde vocês é. Beleza? Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.